durante o dia para trabalhar. Agora eles vão ficar presos, confinados, vão ficar dentro da cadeia. Nem nesse caso você pensa em mudança? Tino, eu queria primeiro rebater somente uma questão, que muitas dessas famílias que vão visitar os presos não estão indo lá para levar alimentos, não. Estão indo lá para levar drogas, para levar telefone celular, para levar armas, que é o que a gente vê dentro das cadeias. E eu acho que essas pessoas que estão em regime semiaberto têm que voltar para a cadeia? Sim, quando nós temos a saídinha de Natal no final do ano, grande parte das pessoas não voltam para a prisão, isso é um fato, é claro, e muitas dessas pessoas cometem crimes quando estão fora. Nós temos que preservar o povo brasileiro e acabar com esse discurso aí, que nós temos que ficar se preocupando com bandido. Bandido é bandido, gente. Nós temos que se preocupar com as pessoas de bem deste país. Claro que nós temos que se preocupar com a superlotação das cadeias, mas esse problema, eu volto aqui um pouco aos governos antigos, foi um problema ocasionado nos últimos 16, 20 anos de governo, que governaram o Brasil para assaltar o Brasil, que em vez de colocar dinheiro no lugar correto, que seria o quê? Em presídios, em saúde pública, em educação, colocaram dinheiro nessas obras aí gigantescas para estádios de futebol, onde foi roubado bilhões do nosso país, e nós ficamos sem dinheiro até para colocar nas cadeias e poder tratar melhor as pessoas que lá estão presas. Outra coisa, essa turma tem que trabalhar. Esse negócio de ficar lá preso, jogando bola, jogando carta o dia inteiro e não pagar pelo que você está fazendo é um grande absurdo. E uma outra questão, tem bandido ali dentro que a família dele, pessoas que cometeram crimes, que mataram um pai de família, a qual a família do bandido recebe uma ajuda no final do mês e a família do que perdeu um pai não recebe nada. Está tudo errado, gente. Essa inversão de valores no Brasil, ela tem que acabar. E é por isso que eu acredito nesse novo governo, porque eu vejo coisas coerentes. Eu acredito sim no ministro Sérgio Moro e nós temos que apoiar o pacote anticrime, que é uma das coisas que pode mudar esse Brasil e acabar com a impunidade.